Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, No sol de quase dezembro, eu vou... O sol se reparte em crimes, paixonados, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou... Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores, mãos, eu vou... Porque não, porque não...